...dexentes, secas prolongadas, tufões. Tudo isso, de alguma maneira, acaba impactando sobre a atividade econômica. E, sem dúvida alguma, acabam se constituindo na grande preocupação, principalmente quando nós analisamos os preços na economia. Por exemplo, uma seca prolongada ou um excesso de chuvas prejudicam a produção agrícola. E, à medida que o nosso país é um grande produtor de grãos, principalmente, e levando-se em conta que esses grãos fazem parte da matéria-prima ou de bens intermediários na indústria, nos mais diferentes setores, isso acaba impactando sobre os preços, seja na condição de produto final, seja na condição de bens intermediários. Secas prolongadas afetam os nossos reservatórios, afetam a quantidade de água dos nossos rios, e isso acaba prejudicando dois setores importantes da economia. Afeta a capacidade de geração de energia elétrica, acaba impactando sobre o transporte fluvial. E tudo isso, sem dúvida alguma, acaba impactando também sobre os preços. E, à medida que nós temos, então, grandes eventos climáticos, como furacões, ciclones, isso pode, inclusive, prejudicar o comércio internacional. E aí, à medida que ele afeta o comércio internacional, pode afetar também toda uma cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos que também, mais uma vez, acaba impactando sobre os preços na economia. O movimento que nós vivemos hoje, principalmente no que diz respeito à preservação das condições climáticas, isso faz com que surjam mercados como negociação de carbono, ou a necessidade de adaptação a uma nova realidade, que nós chamamos de investimentos verdes. Tudo isso, naturalmente, claro, no sentido de poder preservar a natureza, por outro lado, ele também acaba criando um problema sobre os preços na economia. Então, vejam, todo esse conjunto de eventos que ultrapassam a previsibilidade, acabam se constituindo, de alguma maneira, num fenômeno novo. Fenômeno novo que impacta principalmente sobre preços na economia. E aí, é claro, cabe destacar que a grande preocupação de um governo, ou de uma sociedade, sem dúvida alguma, diz respeito à inflação, ou seja, à elevação generalizada dos preços da economia. Que, tradicionalmente, estavam diretamente relacionados a esse desequilíbrio entre demanda e oferta, com relação a custos de produção, ou então, por efeito de uma política monetária mal executada, hoje, já percebemos que essas condições climáticas também começam a afetar preços na economia. Dessa forma, temos um novo tipo de inflação, que nós podemos chamar de inflação climática. Condições que estão muito além da capacidade de controle dos próprios governos. Coisa da natureza.